Olá, tudo bem? Você me faz perguntas e claro que eu as respondo para você. O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tem cura? Olha, quando nós falamos de transtornos mentais, nós falamos sim que eles podem ter cura. O que é necessário? Uma persistência no tratamento. Não desistir mesmo. E quando nós pensamos em TOC, é uma doença invasiva que vem dominando pensamentos e controlando comportamentos. Então, se você, que aqui me fez a pergunta, tem TOC, eu convive com alguém que apresenta os sintomas desta doença, precisam manter-se cuidando. Posso trazer para vocês uma explicação? Obsessão. Muitas pessoas não entendem, claro, porque não faz parte da sua vivência profissional, o que significa transtorno obsessivo compulsivo. Olha, obsessão. O que seria o comportamento obsessivo? A obsessão, ela tem a ver com os pensamentos intrusos. E a compulsão é o comportamento para aliviar aquele pensamento obsessivo. Posso te dar um exemplo? É bem assim. Olha, a pessoa fica recebendo um comando mental para lavar as mãos, por exemplo. Você precisa lavar as mãos, você precisa lavar as mãos, porque se não lavar as mãos, a sua mãe vai morrer. Ou você vai perder o emprego, o mundo vai sofrer uma grande catástrofe. Então, é um pensamento intruso, que exige de você um comportamento, mas o motivo, ele é desconexo, ele não tem nada a ver com a realidade, ok? Eu conheci um rapaz, por exemplo, que ficou uma vez oito horas na estação do trem, nas estações de trem, porque ele tinha que saber a sequência das estações sem errar nenhuma. Se ele errava, ele tinha que descer, pegar o trem no sentido oposto, ir até a primeira estação e começar o percurso todo de novo até acertar todas as estações. Porque se ele não fizesse isso, a mãe dele morreria. Então, imagina que o alívio desse pensamento intruso só acontece se obedecer ao comando e executar aquela ordem. É um sofrimento muito grande para a pessoa, para a maioria das pessoas que tem o toque, ok? Então, se você convive com alguém que apresenta este transtorno, estar ali, apoiar, saber que não acontece por vontade própria, mas que existe uma alteração na forma deste cérebro se comportar, que leva à manifestação dos sintomas deste transtorno. Espero ter te ajudado. Sempre quando você faz uma pergunta, tenho o prazer de respondê-las. Então, é só entrar lá no meu Instagram, mandar a sua pergunta, para que você possa ver a resposta aqui neste canal, que é nosso. Não está inscrito ainda, não? Então, olha, se inscreva no canal, ative os sininhos, curta e compartilhe esse conteúdo que foi programado para você. Até o nosso próximo encontro!